A próxima é o meu novo single, A Verdade Liberta. Um super presente do Sérgio Brito, dos Titãs. E a gente gravou num estúdio em Jundiaí, bem legal. Essa foi a formação que gravou comigo esse single. Não me faça promessas, deixe as portas abertas, deixa eu te contar. Não precisa ter pressa, antes que eu me despeça. Deixa eu te falar, a verdade liberta. A Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. Gente, tudo que resta, antes que alguém mais peça. Deixa eu te falar, nenhuma coisa é certa. Quem se cala, confessa. Deixa eu te falar, a Verdade Liberta. A Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. Quando a hora chegar, você vai escutar. O barulho do mar, o seu corpo falar. O barulho do mar, o seu corpo falar. O seu corpo falar. O seu corpo falar. Eu me faça promessas, com suas portas abertas. Deixa eu te contar, nenhuma coisa é certa. Se calma, confessa. Deixa eu te falar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta. Deixa eu te mostrar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, a Verdade Liberta,WE CL你想en A Verdade Liberta, a Verdade Liberta, deixa eu te mostrar. Legenda Adriana Zanotto